A busca incessante pela perfeição influencia negativamente a vida emocional e psicológica das pessoas, conforme ressaltado durante a palestra realizada na noite desta quarta-feira no auditório do Sindicato Rural. Quando a gente vai ao encontro dessa perfeição que não existe, a gente acaba se perdendo da nossa natureza, perde a espontaneidade, perde os nossos valores essenciais, porque a perfeição é algo que bloqueia o nosso fluxo natural, a própria espontaneidade. Então, já vem muito da nossa cultura, da exigência, dos padrões de estar tudo certo, tudo em ordem, tudo no lugar. Culturalmente, eu venho do sul, onde lá a gente tem essa ideia, tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo impecável e muito se trouxe para cá disso também. Então, nós temos isso na nossa cultura, mas o perfeccionismo acaba paralisando, de alguma forma, tirando a nossa saúde, o nosso bem-estar, porque é aquela coisa. Mesmo que eu dê o meu melhor, ainda não vai ser suficiente, então a exigência vem. E a tendência de eu transferir isso para outras pessoas e ser exigente também com os outros, não tolerar a imperfeição das outras pessoas é muito grande. Daniela Santos enfatizou a importância de reconhecer e aceitar a imperfeição como parte natural do ser humano. Coragem, a gente também não entende muito bem o que significa, e quando você vai aprofundar o sentido, coragem significa agir com o coração. E agir com o coração nada mais é do que essa conexão com a nossa natureza, porque nós somos, a nossa origem é amor, a nossa natureza divina vem do amor. Então, quando nós agimos com o coração, a gente vai de encontro com tudo isso. O evento, promovido pelo Instituto Estímulos, teve como objetivo não apenas conscientizar sobre os danos do perfeccionismo, mas também apoiar a missão da instituição em proporcionar dignidade e desenvolvimento às crianças assistidas. Para arrecadar fundos, para dar início, dar os primeiros passos do Instituto. Hoje o Instituto já é realidade, a documentação está tudo em dia, está tudo certo. Estamos focando em fazer a nossa nova infraestrutura melhor, mais ampla, mais adaptada para atender essas crianças, para justamente poder trabalhar melhor o desenvolvimento dessas crianças. E o Instituto veio justamente para ajudar, auxiliar essas crianças carentes que não têm condições, essas famílias que não têm condições de arcar com o tratamento. Com 74 crianças atualmente atendidas, o Instituto Estímulos foca no desenvolvimento psicomotor, capacitando as crianças para uma melhor integração na sociedade e no ambiente escolar. A gente trabalha com a psicomotricidade, principalmente, que é o desenvolvimento do corpo e da mente da criança através do movimento. Se ela reconhecer o seu corpo, ela vai saber o que fazer, o que está ao seu redor. E a gente trabalha isso, com o reconhecimento do corpo da criança, para ela poder desenvolver, viver em sociedade melhor, na escola, em casa, indo no mercado e fazer as tarefas do cotidiano. A presença do público na palestra e o engajamento nas iniciativas do Instituto Estímulos demonstram o crescente interesse da população em compreender e apoiar questões relacionadas ao desenvolvimento infantil e à inclusão social. A população abraçou a nossa causa, veio inclusive na palestra para conhecer também esse livro maravilhoso que é da Dani, que ela vai falar bastante sobre ele, e também para poder ajudar estímulos. Todos os cursos vão ser desenvolvidos para o desenvolvimento do Instituto Estímulos, para poder atender essas crianças.